Oi gente! No vídeo de hoje eu trago pra vocês 10 dicas práticas pra combater o ressecamento do seu cabelo cacheado. Assim, seu cabelo cacheado, crespo, ondulado, liso, as dicas servem pra qualquer tipo de cabelo, você pode adaptar. Mas são dicas mais voltadas pro cabelo cacheado porque são dicas que eu faço na minha rotina, no meu dia a dia, que eu faço no meu cabelo e que fazem toda a diferença. E aqui eu quero dizer que são dicas assim, que não tomam muito tempo, que não dão muito trabalho, são dicas de fato práticas, às vezes coisas simples que fazem muita diferença. Se você tem a rotina corrida, se você não tem tanto tempo pra ficar cuidando do seu cabelo, essas dicas vão fazer a diferença, sabe? São coisas que eu tenho feito e que eu vi muita diferença no meu cabelo, né? Nesse hidratação, no cuidado. Então se vocês gostam de vídeos assim, com dicas práticas, cliquem muito aqui no gostei, me contem nos comentários quais os próximos vídeos vocês querem ver nesse formato, tá bom? Então bora lá! A primeira dica é lavar o cabelo corretamente. Às vezes o jeito que você tá lavando o seu cabelo tá detonando toda a hidratação do fio. Às vezes o seu cabelo até tava ali bem cuidado, bem, né, bem hidratado, aí você acaba destruindo tudo, jogando fora todo aquele cuidado que o seu cabelo tava tendo. Então são pequenas coisas que fazem diferença. Aplicar o shampoo do jeito certo, desembarassar, enfim, tem várias dicas e eu reuni todas elas num vídeo que eu postei há pouco tempo aqui no canal, né, eu fiz um update desse vídeo de como lavar o cabelo corretamente. E eu vi que ele já tá bombando, vocês amaram. Tem pouco tempo que ele foi ao ar e já tá bombando aí, então eu vou deixar o link pra vocês aqui na descrição, caso ainda não tenham assistido. Mas a primeira dica é essa, saber lavar corretamente o seu cabelo. Porque como eu falei, de nada adianta você tá com o cabelo hidratado se na hora da lavagem ali do shampoo e tudo, você tira, né, você destrói toda essa hidratação, todo esse cuidado do seu cabelo. Dica número 2. Essa daqui eu sei que pra algumas de vocês é difícil. Na verdade, tem uma outra aqui no meio do vídeo que eu sei que muitas de vocês não vão gostar, mas faz diferença, tá? Não é essa ainda, vai vir essa dica, quando chegar a hora dela eu vou falar. Mas enfim, essa segunda eu sei que também algumas de vocês vão achar um pouco difícil, que é não usar secador, chapinha, modelador térmico, qualquer coisa quente no seu cabelo. Eu sei que é difícil, eu sei que tem gente que é super apegada ao secador, inclusive eu era essa pessoa. Quem me acompanha aí há mais tempo sabe, teve uma fase que eu sempre usava secador, sempre. Pra desencolher, pra dar volume, eu amava. Eu sabia que ressecava mais o cabelo, que danificava, mas ainda assim eu arcava, preferia arcar com as consequências. Eu falava, ok, eu quero o secador, né? Então eu sabia que ainda assim isso danificava um pouco o cabelo. E hoje, que eu não uso mais, eu vejo uma enorme diferença. Hoje é que o meu cabelo, ele tá num day after, eu nem fiz muita coisa, então assim, ele não está no melhor dia. Mas ainda assim, ele fica com o aspecto mais saudável, sabe? Mesmo meu cabelo não estando nos melhores dias, ele fica com o aspecto mais saudável hoje em dia, né? Já que eu não uso tanto secador, enfim. E tem essa outra dica que eu vou dar, vocês vão ver que também faz muita diferença. Então você tem que colocar na balança, né? Você tem que pensar, o que eu prefiro? Um cabelo super bem cuidado, super hidratado, ou eu prefiro um cabelo com mais volume, mais desencolhido? Você vai colocar na balança mesmo. Mas saiba, né? Se você faz esse uso muito frequente, de secador, de chapinha, de modelador, enfim, coisas que são térmicas, né? Que são quentes, o seu cabelo com certeza vai ficar mais danificado, principalmente a longo prazo. E aí, uma dica bônus dentro dessa dica, né? É a seguinte, se você for usar, então use um protetor térmico. Tem alguns cremes de pentear que já vem com essa proteção, tem alguns olhinhos, tem alguns sprays, enfim, existem vários formatos desse tipo de produto. Você vê aquele que, de fato, ajuda, né? Porque tem alguns que só vão formar uma capa, mas não vão estar protegendo e talvez até cuidando do seu cabelo. Mas veja aqueles que realmente são bons, que vão ajudar, que aí você, pelo menos, reduz um pouco desse dano. A terceira dica é uma dica que eu gosto muito, que eu faço sempre, que é ter uma máscara potente no banho, ali no box do banheiro. Porque nem sempre a gente vai ter tempo de fazer um super tratamento, de fazer uma super hidratação, um tratamento de deixar ali agindo por um tempo no cabelo, né? Eu falo por mim, assim, hoje em dia eu raramente, assim, nem lembro qual foi a última vez que eu fiz um tratamento pra deixar agir, sabe? Eu acho que foi no salão mesmo, quando eu vou cortar o cabelo e tal. Mas no meu dia a dia aqui, isso já não faz parte da minha rotina. Mas não quer dizer que eu não hidrate, que eu não use máscaras, né? De tratamento no meu cabelo. Então eu sempre deixo ali no banho e aí por mais que seja rapidinho, né? Aplicar ali por 2, 3 minutos ou até mesmo quando eu vou lavar na pia ou no tanque, ainda assim eu aplico. Então ter essas máscaras de tratamento de fácil acesso e que sejam máscaras boas, potentes, vai facilitar muito e você vai estar sempre cuidando do seu cabelo, mesmo que seja rápido, né? É aquela frase que eu sempre gosto de falar com vocês, de citar, né? De repetir pra vocês. Você já parou pra considerar a enorme soma que podem vir a dar muitos poucos? Então às vezes a gente pensa que é pouco, né? Ah, não, vou passar uma máscara aqui muito rápido, né? Eu não vou conseguir ficar tanto tempo. Mas ainda assim é melhor do que nada. Ainda assim, a longo prazo, se você sempre faz isso em todas as lavagens, se você sempre tem esse cuidado, por mais rapidinho que seja, a longo prazo, o seu cabelo vai agradecer. E aí dentro dessa dica, entra uma dica bônus, que é tentar fazer um tratamento mais caprichado pelo menos uma vez no mês. Isso daqui é fundamental pra quem faz algum procedimento químico, pra quem pinta o cabelo, descolore, faz tintura, pra quem usa muito secador, muita chapinha. Aí sim, não tem como você deixar de lado esses tratamentos mais caprichados, porque senão realmente o seu cabelo vai sofrer. Mas se o seu cabelo não tem tanta necessidade assim, tenta, né? Faz um esforço de pelo menos uma vez no mês, mas se não der, segue a dica de ter uma máscara ali potente, de fácil acesso, sempre no box do banheiro. Dica número 4, essa é perfeita pra quem tem pouco tempo, pra quem vive na correria. É fazer finalizações que tratam o fio. Essa dica eu fazia muito quando eu usava secador, porque eu sentia que isso ajudava a compensar os danos do secador também, sabe? Então, são finalizações mais estruturadas, mais caprichadas, com produtos mais potentes, você pode usar um óleo, enfim. Eu vou deixar aqui pra vocês linkado uma finalização que eu já fiz aqui pro canal, acho que tem uns dois anos, mas assim, ainda é um vídeo fresco, sabe? Ainda é um vídeo que eu assisto e falo é, essas dicas realmente fazem sentido. Então, eu vou deixar esse vídeo linkado aí pra vocês. Inclusive, ele bombou também, já tem mais de 2 milhões e meio de visualização, se não me engano. Enfim, já bateu mais de 2 milhões. Quando eu vi, eu fiquei assim, chocada. Mas é porque realmente as dicas são muito boas. É uma finalização que muda o seu cabelo, assim, que transforma, né? Dá aquele up, aquele brilho, aquele tratamento durante a finalização. Então, se você não tem tanto tempo, assim, e seu cabelo realmente tá muito judiado, você vai investindo nessas finalizações que vão tá, né? De qualquer forma, você já ia ter que finalizar o seu cabelo. Então, você já aproveita pra fazer uma finalização que vai tá tratando mesmo o fio. Dica número 5. Faça cronograma capilar. Aqui, eu não quero dizer que você tem que seguir exatamente aquele cronograma e tudo mais, porque eu sempre incentivo vocês a conhecerem o cabelo de vocês, conhecerem a diferença entre as três etapas de hidratação, nutrição e reconstrução, pra que vocês consigam, de fato, ter essa autonomia. Pra que vocês consigam olhar pro cabelo de vocês e ver o que o seu cabelo precisa naquele dia. Então, é hidratação? É nutrição? É reconstrução? Mas, se você ainda não sabe, você pode seguir o cronograma capilar. Porque aí, você vai tá sempre repondo aquelas coisas básicas que o seu cabelo precisa. E isso, com certeza, vai deixar ele com aspecto mais saudável, mais hidratado, mais nutrido, mais reconstruído. E uma dica bônus dentro dessa do cronograma capilar é vocês sempre investirem em produtos que, de fato, tratem o cabelo. Isso não quer dizer que tem que ser produto caro, que tem que ser produto de salão, produto realmente com um custo mais alto. Existem produtos acessíveis que são bons mesmo, sabe? que, de fato, trazem aquilo que o seu cabelo precisa. Então, é uma questão de você pesquisar. Hoje em dia, tem um milhão de resenhas, né? Aqui no meu canal. O canal não é focado em resenha, mas eu tenho alguns vídeos de top 10. Então, se você der uma pesquisada aqui no canal, né? Top 10 máscaras, top 10 cremes de pentear, shampoos, enfim. Tem vários vídeos de top 10 que também não são tão recentes, mas são vídeos que eu olho e que eu falo realmente esses produtos são bons, sabe? Realmente eu gosto. Então, dá uma pesquisada aí, top 10 aqui no canal que vocês vão encontrar muita coisa, muita dica de produto, tá? E aí, se vocês quiserem, eu posso estar atualizando também, tá trazendo outros top 10 aqui pro canal. Dica número 6 é você investir em receitas caseiras que realmente funcionam. Tem algumas receitas que são mirabolantes, que às vezes não dão um resultado, assim, tão efetivo, tão eficaz, mas tem outras que, de fato, são muito boas. Então, tem algumas receitinhas com óleos 100% vegetais, óleo de coco, receita com babosa, enfim, tem muita coisa que realmente faz muito bem pro nosso cabelo. Então, é uma questão de você pesquisar, de você estudar, de você ver o que funciona pro seu tipo de cabelo, pra que você consiga aplicar isso de forma mais assertiva no seu cabelo. E se você fica muito perdida, né? Ah, eu não sei qual é o meu tipo de cabelo, não sei o que é cronograma capilar, não sei a diferença entre hidratação, nutrição e reconstrução, não sei cuidados básicos, eu quero te dar uma dica. Eu tenho um produto que se chama Manual do Cabelo Bem Cuidado. É um e-book simplesmente lindo, maravilhoso, muito bem feito, muito caprichado, fácil de ler, de consumir, ele é super dinâmico e nele vocês encontram tudo que vocês precisam saber pra ter um cabelo bem cuidado, né? Por isso o nome Manual do Cabelo Bem Cuidado. E ele tem um custo-benefício também maravilhoso, porque é um negócio que você vai ter sempre ali na palma da sua mão, você pode imprimir, pode abrir pelo celular, computador, o que você achar melhor e você pode consultar sempre que precisar. Então, ao invés de às vezes ter que ficar pesquisando no Google, pesquisando em vários lugares, você tem esse material aí que é de fato um manual pra você ter um cabelo bem cuidado. Essa dica aqui é tipo a primeira dica de lavar, né? O cabelo corretamente. Às vezes, o seu cabelo tá saudável, tá bem cuidado, mas na hora de desembarassar, você pega tão pesado, você faz tudo errado, que acaba até estragando ali o cabelo, quebrando, criando mais nós. Então, escolha escovas que funcionem pro seu tipo de cabelo. As minhas favoritas pro meu tipo de cabelo é aquela escova polvo, eu gosto daquela da marca Encaracolados, mas tem outras marcas no mercado, eu gosto dessa porque funcionou pra mim, né? O custo-benefício é muito bom, mas tem várias opções também de escova. Outras que eu gosto bastante são aquelas escova mafê, jacaré, que são bem acessíveis também. Então, assim, dá uma pesquisada, tem infinitos tipos de escova hoje pra cabelo cacheado, tem aquelas que são tipo redondinhas assim, né? Que você pega assim com a mão. Enfim, essas eu não me adaptei tão bem, mas eu sei que tem gente que ama, que só usa esse tipo de escova. Então, vai testando, porque às vezes o jeito que você desembarassa, que você passa ali a escova no seu cabelo, pode ajudar ou piorar toda a situação. Tenham bastante cuidado na hora de desembarassar. Uma dica prática é a seguinte, não comece a desembarassar do da raiz, porque senão vai chegar aqui no final, na ponta do cabelo, vai estar um bolo, né? O cabelo vai estar todo embaraçado. Então, começa das pontas e vai subindo. Assim, é o jeito ideal, né? Não vai acumular aquele embaraçado ali, o seu cabelo não vai quebrar, não vai danificar. Então, é assim que eu costumo fazer. Oitava dica, na hora de dormir, não durma com o cabelo molhado, isso não faz bem, né? Não só na questão do ressecamento, mas na saúde do cabelo, do seu couro cabeludo como um todo. E também, não durma com o cabelo preso, forte demais, sabe? Aqui tem várias outras dicas que podem entrar, né? Tem pessoas que gostam de usar touca de cetim, fronha de cetim, porque o algodão, muitas vezes, ele rouba a umidade do fio. Então, o seu cabelo, ele vai ficando menos hidratado. Se você usa touca, uma fronha de cetim ou seda, vai reduzir esse atrito e provavelmente o seu cabelo fica mais hidratado, com mais brilho, menos frizz. Então, tudo é teste. Tenha esses cuidados aí na hora de dormir e veja se, de fato, vai trazer uma diferença significativa pro seu tipo de cabelo. Dica número 9. A 9 e a 10, na verdade, eu acho que são as que vocês não vão gostar, mas que eu preciso dizer. São coisas que, de fato, fazem diferença. Às vezes, a gente não gosta de ouvir, mas faz diferença. A 9 é a seguinte. Corte o seu cabelo de tempos em tempos. Gente, eu sei, né? Muitas são apegadas, estão no Projeto Rapunzel, querem cabelão e tudo mais. Eu entendo. Mas, às vezes, o cabelo tá com tanta pontacidade, seca, tá com tanta, sabe? Tipo, tem anos que você não faz um corte no cabelo que o seu cabelo não vê uma tesoura que você não corta as pontinhas. Não tem como você querer que aquele cabelo esteja 100% maravilhoso, mega hidratado, né? Porque aquele cabelo já tá ali tem muito tempo e ele tá precisando às vezes ir embora mesmo. Claro, todas essas dicas funcionam. Segue todas essas dicas até aqui. Mas, se você ver que realmente, assim, tá terrível a situação, não tenha medo de cortar. Às vezes, cortar pouquinho, sabe? Cortar as pontinhas num salão de confiança. Aqui em Unaí, né? Pra quem é daqui de Unaí região, eu sempre recomendo o Salão Dondoca, que é o salão que eu vou que eu corto meu cabelo. Totalmente especializado em cabelos cacheados, crespos, ondulados. Eu amo. Então, assim, vá num salão de confiança e mantenha o seu cabelo com corte em dia, né? Mesmo que você esteja deixando ele crescer, de tempos em tempos, sei lá, pelo... No mínimo, uma vez no ano, corta as pontinhas pro seu cabelo, de fato, se manter saudável. Senão, gente, não tem cabelo que aguenta mesmo, né? As pontas vão ficar ali super detonadas, ressecadas, porque faz parte da vida, né? O clima, a poluição, tudo ao redor, né? Tudo que vai acontecendo na vida faz com que o cabelo fique mais danificado. Então, às vezes, aquele cabelo vai precisar ir embora mesmo. Então, agora, com o cabelo curtinho que eu fico sempre refazendo o corte, eu vejo o quanto o cabelo fica com aparência, com aspecto mais saudável mesmo, mais hidratado. Então, é algo que faz muita diferença. Eu sei que muitas não gostam, mas eu precisava dizer aqui, porque, de fato, a gente vê essa diferença. E a última dica, a dica número 10, é cuide da sua alimentação, da sua saúde no geral. Então, alimentação, né? Ter uma alimentação saudável, com os nutrientes que você precisa, evitar ficar comendo besteira. Gente, isso impacta diretamente no nosso cabelo, na nossa pele, em tudo. Então, beber bastante água também, de nada você adianta querer ficar com o cabelo hidratado se você não manda água pra dentro de você, né? O seu cabelo, ele não vai conseguir também ficar hidratado só por fora, né? A gente precisa dessa hidratação, inclusive, eu até vou beber água aqui. Exercício físico também faz diferença, enfim, todas essas coisas fazem diferença. E aí, também, entra a questão de suplementação, né? Assim, você tem que ver se não tá te faltando nenhuma vitamina, fazer aquele check-up de exames, né? Ver se a sua saúde tá em dia, ver se não precisa complementar, suplementar com alguma coisa. E eu sei que muita gente não gosta, né? A gente quer uma solução rápida, uma solução que não nos exija esforço, mas, gente, na vida é assim, né? Muitas coisas vão nos exigir um certo esforço. Às vezes, a gente vai ter que se esforçar pra cuidar da nossa saúde, né? Isso vai impactar no nosso cabelo, na nossa vida como um todo. Então, uma vez eu vi um meme, eu nunca esqueci, né? Era um meme daquele tipo de quadrinhos, né? Assim, fazem as montagens. Aí, a pessoa vai no médico, né? O médico vira e fala, olha, você está com uma doença terrível e, infelizmente, você não vai conseguir sobreviver, né? Assim, você está com os dias contados. O médico vira e fala assim pra pessoa, aí a pessoa, meu Deus, eu vou morrer! Aí, o médico vira e fala, mas eu tenho uma boa notícia. Essa doença, você consegue se curar dela apenas com alimentação saudável e exercícios físicos. Aí, a pessoa, meu Deus, eu vou morrer! Ou seja, ninguém quer, né, gente? Ninguém quer fazer alimentação saudável, exercícios físicos. A gente quer coisas rápidas, fáceis, coisas que não nos exigem esforço. Mas a gente sabe que a vida não é assim, né? Então, não tinha como não colocar essa dica aqui nesse vídeo, porque, de fato, faz diferença e impacta, sim, na saúde do nosso cabelo. Me conta aqui nos comentários, qual dica vocês já colocam em prática na vida de vocês? Qual vocês acham difícil? Qual vocês acham mais fácil? Qual vocês vão mudar a partir de hoje? de vocês vão implementar? E qual eu não falei, mas que vocês veem que faz diferença aí na vida de vocês, no cabelo de vocês? Vamos aproveitar os comentários aqui pra trocar dicas. Não esqueçam de compartilhar esse vídeo com todas as amigas, manda no grupo, compartilha nos stories. E é isso, um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!